A Rota 66, conhecida como Main Street of America, é uma das rodovias mais icônicas dos Estados Unidos, inaugurada em 1926. Ela se estendia de Chicago a Santa Mônica, simbolizando liberdade e mobilidade, especialmente durante a Grande Depressão. A estrada atravessa oito estados, oferecendo uma rica diversidade cultural e histórica. Embora tenha sido oficialmente removida em 1985, seu legado persiste, com sessões preservadas que atraem viajantes em busca de uma jornada pelo tempo. A nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh, no. Oh, no.